Oi, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem, né? Estamos aqui hoje para mais uma aula de EBD, né? Neste modo online em que vivemos. E eu quero convidar vocês para estarem se juntando comigo, para que a gente tenha mais uma aula, né? Mais um domingo aprendendo sobre esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós, certo? Então, convite feito. Eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês, separem lá, né? A minha já está separadinha aqui para eu ler para vocês. Então, peguem a Bíblia de vocês. Se vocês quiserem fazer alguma anotação que eu até aconselho a vocês fazerem para vocês não esquecerem, porque peguem lá um caderno, um papel, né? Uma folha que vocês têm, enfim, caneta, lápis, com aquilo que vocês estão mais acostumados a escrever e façam as anotações que vocês querem fazer, tá bom? Aí, se vocês não entenderem, vocês podem conversar com o adulto, pode mandar mensagem para a gente também, tá bom? Que a gente vai estar tentando, de alguma forma, ajudar vocês, beleza? Beleza? Hoje a gente vai para a nossa série, eu acho que é a penúltima da série lá de Jeremias, né? Que a gente tem a cada 15 dias, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o desprezo pela palavra de Deus. Então, deixem a Bíblia aberta lá em Jeremias, no capítulo 36, tá? Depois eu falo para vocês quais são os versículos que nós vamos ler hoje, tá bom? Antes da gente dar continuidade à nossa aula, nós vamos orar a Deus, né? Agradecendo esse Deus tão maravilhoso que tem nos guardado, tem cuidado de nós e tem nos ensinado tanto, né? Mesmo nesses tempos e a gente não podendo se reunir lá na igreja, mas Deus tem ensinado, tem nos ensinado dia após dia, né? Dia após dia, aliás. Então, eu peço que vocês se concentrem agora, vamos orar a Deus, né? Vamos pedir para que esse Deus esteja abençoando a nossa vida, cada um de vocês, o lar de vocês, e que nos ajude a compreender a palavra dele, para que não aconteça conosco a mesma coisa que aconteceu com o povo lá em Israel, né? Que desprezou a palavra do Senhor e que a gente não despreze, porque a gente vai saber o porquê nesta aula, porque que é importante a gente não desprezar, né? Não desprezar a palavra dele que é tão preciosa para nossas vidas, tá? Vamos orar a Deus, então? Feche seus olhos, pensamento lá no Senhor, coraçãozinho leve e grato, e vamos agradecer e louvar esse Deus tão maravilhoso, tá? Vamos lá, então. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor, com o coração grato por mais esta oportunidade de falar do Teu amor, da Tua graça sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, o lar de cada criança que está assistindo a esta aula nesse momento, que o Senhor entre com provisão no lar de cada um, derrame da saúde, ó Deus, pro lar de cada criança que está acompanhando, Pai, e que a Tua graça, o Teu amor esteja sobre as nossas vidas sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Amém, glória a Deus por isso, tá bom? Então vamos lá. Pegue a Bíblia de vocês, deixe em aberto lá em Jeremias, no capítulo 36, que nós vamos estudar hoje sobre o desprezo pela palavra, tá? O que será que aconteceu, né? Você já fez algo, tem algo que você não gosta de fazer? E o que você faz quando isso acontece? Por exemplo, você tem que fazer algo que você não goste, seja na escola, seja dentro da sua casa, qualquer coisa que você não goste de fazer, mas que você precisa fazer, né? Eu tenho pra mim assim, ó. Eu não preciso gostar de tudo, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas se eu preciso fazer algo, se é a minha obrigação eu fazer algo, então eu preciso fazer, né? E eu não falo assim pra vocês fazerem com uma vontade. Fazer e fazer bem. Se você tem que fazer algo, crianças, eu sempre penso assim, se eu preciso fazer algo, então eu vou fazer o melhor de mim. Porque eu já tenho que fazer, eu preciso fazer. Gostando ou não, eu preciso fazer, então eu vou fazer o melhor que eu puder, né? Então, é fácil fazer algo que a gente não gosta? Não, não é fácil fazer algo que a gente não gosta. Mas quando é preciso fazer, então faça o melhor que você puder, tá bom? Então vamos lá pra nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conhecer alguém que não gostava da palavra de Deus. Que ainda mandou prender o profeta Jeremias e também Baruch por causa disso. Porque não gostava de fazer o que... Não gostava de obedecer a palavra de Deus. Nós vamos saber quem é essa pessoa que não gostava. E era uma autoridade ainda e levou o povo todo junto no buraco, porque o povo já não gostava muito, né? E daí uma autoridade que estava governando sobre o povo de Israel, lá sobre o povo de Jesus, também não queria, não gostava, ruim, né, gente? Ó, lá, vamos ler agora Jeremias 36. O capítulo 36, o versículo do 1 ao 3 e vamos responder duas perguntinhas nesse primeiro... Nessas primeiras versículos aqui. Diz assim, ó. Baruch lê um rolo no tempo. No quarto ano em que Joaquim, grave em este nome, Joaquim, filho de Josias, reinava em Judá, então isso quer dizer que Joaquim era o rei, o Senhor Deus diz, me disse, disse lá para Jeremias, Jeremias, pegue um rolo, um livro, escreva nele tudo o que eu lhe falei a respeito do povo de Israel e do Judá e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez em que eu falei com você quando Josias ainda era rei até os dias de hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de toda a destruição que eu estou pensando em fazer cair sobre eles. Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos e eu os perdoarei a maldade e os pecados deles. As duas perguntinhas dentro desse trecho. Quem era o rei de Judá? Quem era o rei de Judá? Quando Jeremias, quando Deus falou para Jeremias escrever num rolo, que é um livro, quem era? O rei era Joaquim. Está lá no primeiro versículo, no quarto ano em que Joaquim era o rei. Então Joaquim era o rei de Israel naquele tempo em que Deus mandou Jeremias escrever um livro. A segunda pergunta. Desde que reinado Jeremias estava anunciando a mensagem de Deus para o povo? Vejam que não era naquele tempo, Deus disse bem assim para Jeremias. Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez em que eu falei com você quando Josias ainda era rei até aquele dia. Naquela época, crianças, por que Deus mandou Jeremias pegar um rolo? Porque naquela época os livros eram escritos em rolos. Então eram como se fosse um pergaminho. eu tenho aqui, eu vou tirar vocês desse ladinho agora e vou só virar a câmera aqui. Vou tentar, né? Não, gente, não vai dar. Mas deixa eu tentar fazer assim, ó. Para vocês verem aqui. Está vendo? Eram escritos assim, ó. Tipo em pergaminhos, tipo em rolos, ó. Eram rolos. Assim eram escritos os livros na época de Jeremias naquela época. Então não eram livros como a gente tem hoje, né? Eram igual eu mostrei para vocês ali. Eu não consegui virar a câmera, mas eu mostrei para vocês ali. Era um tipo rolo, né? Um pergaminho. Por isso que ele fala rolo, né? Era um rolo. Então Deus estava mandando que Jeremias escrevesse nesse rolo tudo que ele vinha alertando o povo desde que Josias era rei. Então a gente tem acompanhado isso. Que Deus vinha alertando Jeremias para falar com o povo sobre tudo que poderia acontecer se eles não abandonassem os seus maus caminhos. Certo? Aí aqui a outra perguntinha, né? Onde Deus ordenou que fossem escritos as mensagens? Que fossem escritas as mensagens num rolo, num livro, né? Que é aquele que eu mostrei para vocês ali. Deus ordenou que a sua mensagem fosse escrita na expectativa mesmo embora sabendo que o povo não iria, né? Porque Deus ele conhece tudo e conhece inclusive o nosso futuro e nós já lemos sobre isso. Mas ele ordenou por quê? Por que Deus ainda porque ele é misericordioso, né? Ele vai dando chance. Por que ele ele conhecendo ele sabendo que o povo não ia não ia, né? O povo não ia se render. Mas talvez alguns ali se rendesse, né? Deus dava Deus dava oportunidades mesmo sabendo que o coração do homem é mau e mesmo sabendo que muitas vezes o povo não vai querer mas Deus dá oportunidades para todos. Então Deus dá chance Deus vai nos dando chance Deus vai dando oportunidade e era isso que Deus estava dando para o povo oportunidade. Então ó Deus ordenou que a mensagem fosse escrita na expectativa de que o povo de Judá se convertesse e se afastasse dos pecados, né? Então por isso que ele vinha alertando Jeremias vinha pedindo para Jeremias falar e tudo mais para o povo. Então dessa vez era para Jeremias escrever num rolo num papel num livro, né? Agora a gente vai ler lá em Jeremias no mesmo capítulo 36 do versículo 21 ao 26 para saber o que que o que que se rei fez quando ele tomou conta, né? Quando ele tomou conhecimento de todo o livro que Jeremias escreveu e do que aconteceria com o povo Olha só Então a partir do 21 Então o rei mandou que Jeudi Ah, um detalhe gente Jeremias ele quem escrevia o livro foi quem Jeremias mandava e Baruch é quem escrevia tá? Baruch escrevia Jeremias falava e Baruch ia lá e escrevia Então o rei mandou que Jeudi fosse buscar o rolo né? Porque Jeremias porque Baruch foi lá no tempo Jeremias não podia entrar no tempo ele estava proibido mas Baruch foi lá no tempo leu pro povo né? Ele estava em jejum lá depois vocês podem ler o capítulo inteiro o povo estava jejuando no tempo Baruch leu aí alguns dos sacerdotes lá enfim das autoridades pegou esse rolo e levou pro rei Joaquim aí olha só a partir do 21 diz assim então o rei mandou que Jeudi fosse buscar o rolo ele foi a sala dele Zama trouxe o rolo e leu para o rei Joaquim e todas as autoridades que estavam em volta dele era tempo de frio e o rei estava no palácio no seu palácio de inverno sentado perto do fogo e cada vez que Jeudi terminava a leitura de três ou quatro colunas o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço do rolo e jogava no fogo ele continuou fazendo isso até que o rolo inteirinho virou cinzas mas nem o rei nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento acontece que Elnatan Delaías e Gênes Marias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo mas ele não deu atenção pelo contrário mandou que o príncipe Jeramael junto com Saraías filho de Asriel e Selemias filho de Abdel prendesse o meu secretário Baruch e Amin Baruch era aquele que escreveu que eu falei para vocês mas o Senhor nos havia escondido então o Senhor já havia escondido os seus dois tanto tanto Jeremias como como Baruch né crianças isto é muito sério o que o rei Joaquim fez foi desprezar a palavra de Deus né e ainda queimou todo o rolo todo o livro mas não é somente dessa forma que a gente pode desprezar a palavra de Deus né que outras formas vocês acham que hoje nós desprezamos lá naquela época o rei ele queimou mas hoje a gente também despreza né qual que é a forma de desprezar uma forma é uma forma da gente desprezar a palavra de Deus é você conhece sabe que aquilo que você precisa fazer aquilo mas não faz é a desobediência você conhece a palavra de Deus você sabe o que tem que fazer mas você não faz dessa forma a gente está desprezando a palavra de Deus a gente está ignorando mesmo sabendo que aquilo é verdade né e isso é um pecado sério crianças desprezar a palavra de Deus é um pecado muito sério né equivale ao mesmo que rejeitar o próprio Deus né o próprio Senhor a mensagem do Senhor ela é boa é agradável porém ela exige uma resposta a fé obediente então nós precisamos obedecer mesmo que a gente mesmo que tenha coisas que a gente não goste mas nós precisamos obedecer né de nada adianta nós conhecermos o que Deus deseja e não deixar que o Espírito dele haja nas nossas vidas então de nada adianta eu conhecer esse Deus maravilhoso que a gente vem falando aqui pra vocês todo o tempo conhecê-lo mas não fazer o que ele manda rejeitar a ação do Espírito nas nossas vidas né rejeitar a ação do Espírito Santo e Jesus ele vai além lá no Novo Testamento quando ele diz que há um único pecado que não tem perdão é pecar contra o Espírito Santo de Deus é rejeitar a palavra mesmo sabendo que ela é verdade mesmo reconhecendo que ela é verdadeira é desprezá-la é não aceitá-la é não obedecê-la é pecar contra o Espírito Santo de Deus isso é muito grave crianças é um pecado muito sério né nós conhecemos esse Deus nós sabemos que o que está na Bíblia é verdade e se nós sabemos disso nós precisamos obedecer a palavra de Deus obedecer a sua vontade sobre as nossas vidas e obedecer a sua palavra e podem ter certeza como eu falei que a vontade do Senhor para as nossas vidas para a sua vida ela é boa perfeita e agradável Deus não faz nada que vá prejudicar você se nós obedecermos a Ele nós iremos bem todos os dias e assim como eu falei para vocês que Deus não queria não queria que o povo de Jesus que o povo que o seu povo que o povo de Israel fosse destruído Ele não queria que o povo sofresse assim como Ele não quer que nós sofressemos que nós que a gente sofra né Ele não queria e Ele dá oportunidades Ele vinha dando oportunidades para o povo mas o povo não quis naquela época o povo desprezou tudo assim como também o rei aqui Joaquim também desprezou a vontade né aquilo que aquilo que Deus queria que o povo fosse que o povo fizesse que era só se converter dos seus maus caminhos largar os seus maus caminhos né e se voltar para Deus o que eu quero deixar para vocês hoje é esta palavra que vocês não desprezem jamais a palavra do Senhor e obedeçam a palavra dEle porque obedecendo ao Senhor os planos de Deus para nossas vidas vai ser sempre planos bons planos a vontade dEle para nós ela é boa perfeita e agradável tá bom crianças eu espero que vocês tenham gostado desta lição e eu espero que vocês ponham em prática esta lição na vida de vocês e nunca jamais desprezem a palavra de Deus tá um beijo no coração de vocês eu espero que vocês tenham uma semana linda abençoada cheia de alegrias cheia de notícias maravilhosas de paz aquela paz que excete todo o entendimento que vem do nosso Senhor Jesus e fiquem com ele durante toda esta semana e tenham um domingo lindo e abençoado um beijinho no coração de vocês fiquem com Deus e até a próxima aula tchau 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 tchau